E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, é o seguinte né, já tô fazendo hora de mais, bora lá reagir rapaziada. Porque você é afobado, você não bate de frente, tô junto com os aliados, de forma inteligente, hoje cê sai devolado, hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado. Espera que tem mais tempo, eu contemplo, cuido do corpo porque ele é meu templo, imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime, apenas ensino, que esse moneque aqui eu bato, essa cena é um filme. O Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque, o seu corpo é um templo e eu mato, é o Tai Lung e o palácio de Jade. Já que o Brenos que já tá subindo, eu vim na da ponte, onde é o que cê pergunta se esconde, cê falou até que eu tô preso, mas tá aqui, mas que é boa, que é improvisada, na cadeia você só faz merda, cárcere privada. Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha rima é atrativa, eu não tô em cárcere privado, minhas ideias são todas coletivas. O Otário, cê é o Dereck, mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara ou o seu corpo, o barulho é crack, Dereck? Eu vim fazer a rima que é foda, é tanta mult, é tanta gelada que cê pensa, é tanto mult. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora, mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence à minha trajetória. Não é somente aquele que vence, é como um suspense e essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria, quem faria? Cê faria? Isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia. Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. E eu, numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro. E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego, eu tô vendo na frente um MC. E você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. O seu legado, hoje é maior de idade, e hoje é maior de idade, e hoje é maior de idade, e hoje é maior de idade. Quando eu pego o mic na estudante, eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima, pô. Bota a mão pra cima, que agora já era, é como se eu tivesse jogando em campo, e então cai em taquera, já era. Mas em Guarulhos é bem diferente, é por isso que eu tô nessa quarta-feira. Quase sabe como eu me sinto, lá lá bomboneira. Eu sou como o coca não, eu sou coringão, mano eu sou timão, eu tô coringano, eu vou até o chão. Por isso que eu trouxe uma missão, a redenção, eu trago aqui. Por isso que agora eu não faço as fases, você disse pra eu ver sua capacidade, você vai ver do que os meus versos são capazes. É a maior satisfação, vou mostrar concentração, vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição. Vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um poço, abastecimento. Eu trouxe o sentimental, eu trouxe o coração, nego. Sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente, é tipo Sailor Swift na sua mente. Um hit que fica, a rima que edifica, e eu sou tipo a licença, ou seja, o ego caldeirão. Cê tá entendendo? É tipo isso, é o compromisso que eu trouxe. A rima você ouve, não é doce. Por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica. Não é sua mente, é a sua visão, nego. É minha visão eu faço de improvisação no enredo, nego. Cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego. Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator. Por isso, cê é Tyler, ou Tyler, ou Taylor. Cê é o que eu lembro, eu lembro. Cê quer pra um rap, eu vim disso, cê não lembra não. Mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir, nós fazer o caldeirão. Eles falam que o prenus é o tal do Detroit que faz o plom, mas antes de ser o brisado, eu tá cita. Quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego. Vai deixando o like e se inscrevendo, né, rapaziada? Todo dia vai ter vindo aqui no canal. Vamos embora. Mano, o que seria o pódio? Eu preguei amor, eu preguei dor. Foi por amor, não foi por pódio. O amor, ele tem duas faces. Entendeu que a parada, você usando a froncha. Falou de amor, mas eu falo de ódio. Eu sou bandoso, mas eu não sou trouxa. Mas eu dois, reprovou, parça, não deixo pra depois. É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto. E vou provar que você é feijão com arroz. Você quer rimar a bola que tem duas faces. Aí, meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas. Você tá falando que você tem duas faces. Essa daqui é o amor, e eu preenchi as tuas. Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas. Foi quando eu potei na cara e você me a verdade. Eu posso falar de amor, não vou falar de ódio. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca, sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos, eu não consigo saber qual MC que tá rimando. O meu sangue é o limão, por isso mesmo que essa força é prepotente. É que você fecha o olho, tudo bem, parreto. Já dizia que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Você fala que o que importa é somente a personalidade. Hora tá feliz, outra hora tá triste. Que porra é? Essa é o transtorno bipolaridade. Sim, sim, sim. Isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu sair da minha rua e na primeira boca. E na minha folha nessa cidade. Essa que é a parada. O que o olho vê, o coração não sente, pode pá. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento. Vai transbordar de toda a ideologia que você mandou. Que pena, que era palavras ao vento. Ah, eu tenho que entender o que você fala, meu irmão. Por isso que a minha rima não é decoração. Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração. A minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto. E é por isso mesmo que você ficou no concreto. Joguei palavras ao vento. Aqui o vício faz curva. Só se você fodeu, vá bem reto. Essa que é a parada. Entendo a quebrada? É o poder da palavra. Não o meu estilo. O meu estilo é fazer minha rima. É falar de ódio. Vou falar de um vídeo. E no final, não tá o lindo. Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado. Quem administra, camarada, só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo. E o que eu disse disso? Sinceramente, pra mim, meu mano, você sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas. Sabe muito bem do toque, você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir o que eu falar? Rato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente. Malma, ali, é vítima. Você não entra na minha mente. Sabe, entruta, cê tá de brincadeira. Na rima, você somente. Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado. Você tá de brincadeira. O único fato que tá no passado é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço. Tipo Jimmy Hendrix, renasce com a Fênix. Pra todo fim, teu novo recomeço. Cê tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram sempre na batalha. Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É. Eu já vou além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Cê sabe muito bem, meu mano. Pode brincar na revolta. Então, mano, começar do começo. Porque, pelo visto, a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu truta, eu chegava lá na batalha e mandava a zima pesada. Onde as batalhas não eram manipuladas. E todas as batalhas eram sorteadas. Fruta. Eu sempre rebebei. O mal é que não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo. Será que cê não se lembra? Por isso que você manda mal o clã que te desmembra. Cê sabe muito bem. Também lembra o seu pivete. O tempo que na rua cê mandava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Tá ligado, maluco? Você falou até de banco de réu. Você nem sabe nada que você tá falando. Comédia, cê tá de chapéu. Cê tá ligado que eu sou vagabundo. Eu te mato aqui nesse segundo. Eu tô nos bancos do rolê do momento. Que minha progenitora me colocou no mundo. Tá entendendo? É desse jeito. Lá sempre foi estereotipado. Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso. Eu carrego mesmo sendo julgado. Cê tá ligado? Cê é um menino. Mano, você tenta pegar o drop. Mas tudo a você não é hip-hop. No papo reto, pra mim, você é loque. Por isso que o Zancigo falou. Que mano, esses caras não consome. Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem. Ele já tá lá, pô. Mas eu não ativo, mas eu não ativo, mas eu não ativo. Cê vai perder. Mano, eu te falo só do drop. Mas eu não ativo, meu povo é grisei. Cê falou que eu sou pi-pi-piada. Eu não sou esse aí. Eu sou o Nevevada. Eu não ativo, meu povo é grisei. Eu não ativo, meu povo é grisei. Eu pego meu neguinho, eu tô estraçado. Eu luto de chapéu. Mano, eu sou incrível. Meu black tá com alto pra comparar com meu nível. Esse garoto não até que nem mano, que eu peguei esse pinte. De onde ia ter nem mano, que eu só se alimente. Eu já faço o verso sem sossego. Finalizei no Nevevada, mas eles não veem o acerto, só veem meu erro. Rima! Chacante, eu não sou esses caras aqui nessa sina. Não quero saber de onde vem, se é o maior campeão, se tem ou não tem disciplina. Tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina. E por isso que eu quero é não falar de passada, apenas trocação de rima. Para de balela, esse é o Azoite. Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite. Então, melhor você não começar, porque eu quero a glória. E se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória. Você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder. Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu já pisco. Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto. Você tá de brincadeira? Eu tô na minha? Me dá papo de MC, não de jurado. Sério, mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um návio sem cais. Eu não sou jurado, eu sou MC. Não movo minha mão, só minhas cordas vocais. Você vai ter que entender. Acabei com a sua sorte. Eu não sou jurado. Você que contra mim tá jurado de morte. Não, você é o Zé Ruela. Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Aê! Cê sabe que eu vou avante. Acorda, guri. Você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei. Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Cê tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante. Só pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante. Faço improvisação. O beat parou. Calma, o próximo é seu coração. Aê! Só que eu vou avante. Esquece o cardíaco. Hoje o ataque é do cante. O coração parou. Isso pode crer. Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat. Cê não entende? Por isso que vai cair. Não é que o beat parou. Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aê! Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adicção é uma bosta. Aê! Tá ligado meu mano que eu vou avante. Agora ele parou também. A diferença é que o beat é fã do cante. Batalha no Ana Rosa. Sempre parece uma honra. Porque eu amasso os demises que se acham iluminados. Mas eles não passam de sombra. É! Cê fala que é o demônio. Mas na aldeia é arrombado. Porque aqui é o Ana Rosa. E no seu cachorro fica algo floreado. Isso parece um seriado. Sinceramente mano. Depois que eu te mata. Isso vira um feriado. Você sabe meu mano. Que agora mano. Meu berço é sem ideia. Porque amanhã a sexta é santa. Só que hoje mano. Quem manda é o demônio da aldeia. Quem manda é o demônio da aldeia. Por isso cê gorda mágoa. Quando cê riva cê trava. Porra cante tá querendo uma água. Cê fala o sobro. Falou só o sobro. Entendeu? É tudo que eu tenho. Tu viste a duviste a me deslata. Que é minha resposta. O nome é de limpenho. O meu nome é desempenho. Cê vai fazer uma terapia. Eu não quero água. Acho que ia ganhar banho de água fria. É por isso meu mano que eu rimo. Derramo lástima. Derramo lástima. Eu vou derrubar você mano. Com suas lágrimas. É difícil você me derrubar. É mais fácil eu te ver cair. Cê falou que você é o homem. Então hoje vai ter rodízio de sushi. Só que agora na pirraça. Aqui no palco cê não arruma nada. Eu sou em místia de palco. Cê é místia de praça. Viu? Como que você decora? Viu? Como que você rima em mão? Deixa o like que eu tinha ensininho rapazes. Só que o peixe do otário é um tubarão. Bora, bora. Deixa o like que vocês comentam. Deixa o like que vocês comentam. Deixa o tempo. Cê decora pro Kant. E meu tridente. Para no seu pescoço. Quando eu decora pro Kant. É desculpa que fala quando sempre apanha. Já que sei lá. Eu comi. Você pendeu. Porque fala a língua das piranha. Eu falo só. Você me entendeu. Essa é a dica. Isso é minha técnica duro. Eu não vou passar a língua de palma. Isso é essa porra cunha. Ele acertou. Sabe mano que o Kant não treme. Realmente eu falo a língua das piranha. Sua irmã me mandou uma DM. Sua irmã me mandou uma DM. Você era inspiração. Na verdade respiração. Porque hoje na batalha. Cê sabe que eu tô na ação. Eu vou bater no jacal de sua cruzação. Eu falei de respiração. Hoje eu te corto e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando. Vai ser um escancarro. Cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro. Na verdade eu vou atacar o seu pulmão. É feito é banal. Mas eu nem sou um cigarro. Então cê pera. Eu vou chegando. Essa que é a prosa. Sabe que eu vou te batendo. E hoje eu tô na na rosa. Então você sabe que eu tô no caminho. É na na rosa. Se fudeu minha rosa é cara. Engraçado te batido. Ana Rosa em Sudaqui vai ser um reblezinho da juventude. Cê falou de rosa. Da minha frente desaparece. Puta. Pode plantar essa semente. Aprendi que prata de prática não cresce. É desse jeito camarada. Por isso que agora eu vou te matar. Você veio falando que cê é titular. Até eu quebrar sua perna. Eu quero ver você jogar. É daquele jeito que agora eu te mato. Mano. Por isso que eu sigo sem caô. Cê não é titular. Você se titulou. Por isso cuzão agora o guinho te cobrou. Porque minha rima é lançar do meu miolo. E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo. Ele vem falar que seu freestyle é concreto. Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo. E ali falando. Mas eu já te piso. É daquela forma que eu te finalizo. Hoje eu concretizo. Meu objetivo. Nessa batalha é impossível de cê sair vivo. Até porque você falou que é jogador. Na minha percepção você tá de brincadeira. Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira. Se o seu pai passar, seu pai paga sua peneira. Eu vou no apetite nesse beat. Sabe mano que cê vai virar réu. Não adianta a vinha no caminho. Hoje eu mando só com a profissão. Mas eu não me preocupo com o céu. Vocês sabem que eu rimo a peça. Sabe porque eu sou favelado arrombado. Sou impossível que interessa. E agora eu te mato só com a improvisação. E eu falei do céu quando eu fiz o meu verso de improvisação. Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta e é não. Santos Dumont não ia ser o primeiro a criar um avião. Cê tá me entendendo chorar. É um ataque que eu dei pra trocar. Então entende, cê é compreende. Cê lembra, vou mandar galinha, bala pra trocar. Ele veio falar de impossível. Ele só grita, só tem tonação. Mas esse menininho é só rima previsível. Cê tá ligado? Eu vacilão. Sou underground, estilo chorão. Hoje comédia, você vai pro chão. Que o impossível é só questão de opinião. Agora, mano, você toma um coro. Até porque, mano, eu sou besouro. Com poeira e soma tudo, prontinho, cabelo louro. Tá ligado que novas ideias na minha mente surge. Cê é hiena, nós é leal e nós ruge. Me manda pro céu, meu talento tá acima das nuvens. Ei, meu, calma. Você tá ligado que cê não arruma nada. Até porque, meu mano, você é pi, 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 piada. Eu me adapto, tipo um Velociraptor na pista. Agora, meu mano, eu faço verso de corrente. Porque cê não rima, cê não pega a disciplina. Outra bicha tá apanhando, não fez jorte que a inteligência. Bum, pepeu. Donas, pequeu. Mato essa grima, sabe que cê vai apanhar. Já que eu tô na pista, hoje a pista tá soldada. Pintei no acelerador, tô pronto pra tudo apartar. Bum, então cê pega, cê não agrega. Esse MC já vai perder pra sua subverba. Mas eu não vou perder porque eu sou mais tristadeiro. Eu perco o filho do código, eu sou o sangue do corteiro. É, sangue do cordeiro, mas eu minto. Se é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico. Você é dinossauro, eu vou te falar. Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar. Cê entende? Tu corre, eu tô de boa pega. E hoje eu te assalto com a casa da moeda. Se você é dinossauro, faça improvisação com o meu flow. Dê que hora eu vim causar sua extinção. Então pega na parada. Cê tá ligado, mano, agora que fala nada. Você é Velociraptor, sem informação. Com alta velocidade, mais nenhuma direção. É, realmente tem nenhuma direção. Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão. E desde pequenininho eu fui inspiração. Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação. Eu tenho um rap improvisado. Você não passa aqui no neném e nem no verso improvisado. Por causa que na verdade eu não pressucidi, nem na rima eu sou diplomado. Cê entende? Eu faço agora, irmão. Porque eu tô na improvisação. Você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função. Eu vou mandando agora que a rima é boa. Você tá se titulando de tudo. Alate que me passa a coroa. Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, que ele não aguenta. Fica cheio de deboche. Só que na minha frente não tenta. Por isso que eu quebro esse cara, meu mano. Você tá ligado aqui no cerebelo. Ele passou de ser chamado de japonês e aí foi cortar o cabelo. Não é verdade, isso não é verdade. Você calma, carça, que agora eu bato. Mano, eu já chego na sagacidade. Então cê calma, cê falou de Enem. Por isso, mano, você é meu aliado. Realmente cê falou de Enem. Queria batalhar, mas chegou atrasado. Então calma, que eu pego, que eu passo, que eu passo isso daqui. Meu mano, cê sabe, cê vira freguência. Até porque, sabe que eu rimo. Hoje aqui é minha vez, eu me intitulo. Só que hoje vai pra fala. Hoje vai ser 3, 2 a 0. Novo rei do Tchulala. Então cê calma, cê já passo na mensagem. Cê calma, mano. Cê sabe que é a modalidade. Cê já bato nesse mano. Hoje suas pernas treme. Atrasado do Enem. Controle no virou um meme. Jura, jura. Ok, ok, oh, ok. Cima de Tchulala. Uh, uh, uh. Então já calma, que eu chego, faço esse verso. Sabe que eu já faço som, já vou provando. Que isso foi só esforço. Eu nunca contei com o dolo. Mas você calma, que eu vou chegando. Mano, no verso aqui, quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit. Eu manso meu verso. Quem não amaria? Cê tá entendendo? Calma, porta. Que eu vou chegando, te batem, passa. Até porque eu vou chegando. Calma, que eu vou te batendo nessa praça. Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga. Mas não tá rimando nada. Cê é Ana Maria Praga. Me dá praga. Eu tô chegando longe, eu sou singelo. Você calma, será que vai ser mais do dozeiro? Talvez não, talvez não. Só que hoje eu sou vinda. Acaba com a sua plantação. Sou uma praga do Egito. Só que não é forte. Sinceramente, no seu pescoço, turma corte. Cê conta com a sorte. Rima de suporte. Praga do Egito, eu sou a praga da norte. Por isso, você não tem que ser perdido. Entende? Nova geração, cê não me surpreende. Só rima de suporte. Olha só quem diria. Amaria, mas suas rimas amaria e odiaria. Por isso mesmo, isso é uma heresia. Você não faz freestyle, eu faço poesia. Por isso mesmo, que hoje cê para no chão. Essa é a educação, educo a nova geração. Pra se entender que na verdade cê não passa. Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma. Conhecem o JP, é barras e barras. Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas. Eu tava ansioso por esse momento, trocar com meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional, não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano, você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando, não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada, E você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te. Rimando rapidão, tô na improvisação. Você parte pro João, meu nome é da Espenarte. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Cê tem certeza de causa o hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo, vou dizer. Sabe em coma? Então coma essa rima pra você. Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda, mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rei! Tem um rei na minha barriga. Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a pancheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. Yeah! 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 E faz em 3, 2, 1! Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai. Tem um rei te esperando em casa. Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai. Esse cara é igual um detetive. Pra me ganhar na batalha é assim. Só citando coisas que eu não tive. Coisas que cê não tive na cultura. Bom, você não teve argumento e nem postura. Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu. Melhor MC do ano. Os atletes tá de azul. Ave Maria! Black Panther, essa batalha não é nova. Cê perdi pra mim desde o ano rosa. Por isso que a situação já fica gostosa. Você acha que é bom. Mas eu já matei o flood boom pep em 2020. Toda vez que você me troba, mano, cê toma uma surra. Para, Levinsky. Você é fraco parceiro. E eu não tô entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo Tá batendo, tá perdendo Hoje você tá se fudendo Bandeira é o caralho, quando é leão você sai correndo Vai deixar, pai? Vai deixar o cara se inscrever no canal, eu vou fazer Vem, vem, vem 3, 2, 1 Levinsky, hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar, esse ainda vai correr Cê fala de leão, mas eu te matei no palco O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça Vai deixar? Tá suave, tá suave, tá suave mano Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim Só que na minha batida, escutei marechal Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real É lições porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase, você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller um momento Porque aqui é o rei de Wakanda, o rei do entretenimento Quero que se foda, esse que é o baile Você pode ter certeza mano que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar tem braile Porque na batida cê não faz nenhum detalhe E porra nenhuma eu sou a rainha do freestyle Não, cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do Speedflow Mas, tá ligado mano que agora eu vou rimando Adonissu, que na batida pode ser terceiro E você que tá panguando Até porque na minha frente cê é menino Quer vir com o Speedflow, deveria ter chamado Lino Então vem comigo, tá ligado meu mano que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino, não tem improvisada A rainha do Tio Lala na minha frente não é nada A ver Mental, eu sou sua bota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete Toco no vídeo cassete É que os fãs do Tavinha Os memos fãs do Jota Quest Porque eu não pego mina Eu já peguei quando era estourado Hoje eu tenho uma pausa nos trabalhos Você tá ligado porque eu tô casado Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu deixei pros novos MC Descei as minas pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lino Acho que eu ia falar que você é ridiculo Bota no cuirículo O que você não manda no caminho? É, é que ele fala do Luglin Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Ai, meu mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei o título e eu tinha 13 Ah, é, tá ligado? Mano, você tá ligado, mano, não é do Gueto? Você tá falando, rebobinando, tá copiando a rima do Barreto? Eu não copiando o Luglin, sei lá Isso não é clope, é referência, mano, você é um emissor comum Eu ganhei batido quando eu tinha 13, desde que fez 14 e você não ganha mais nenhum Bato, muito bem, muito bem, então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Luglin de frente dele, é só você que mora no meu bolso Que mora no seu bolso? Eu não ganhei porque eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Ai eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando? Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título? Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhei batido, mano, sabe bem que você não é kamikaze Olha só que cara convencido, eu tô ganhando título, otário, essa é a segunda fase Você não completa minha segunda frase, vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve alvo na carreira pra poder jogar como fosse base Vai bater, pisar no meu microfone, tá com medo de apanhar mais, mais Você tá ligado, não é meu mano, que eu vou chegando agora, que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto? Você tá ligado que a rima é verdadeira? É porque eu tenho minha alta confiança e o fim do campeão, cuzão, eu fiz na primeira Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho todo dia Vai ter vídeo novo aqui no canal, rima o slogan é D Deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir nas batalhas Rapaziadinha, melhor bate-bolta, melhor flow, melhor putteline Deixe aqui nos comentários, tamo junto, é lá isso, falou!